Olá galera, DedéDroid aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês e bom galera, dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo, bom galera, eu estou trazendo Minecraft, você está vendo o Minecraft está diferente, olha aqui, isso aqui foi adicionado no Minecraft 0.11.0, aqui a versão aqui, ainda está, olha lá, eu achei uns negócios aqui, mas não conecta. Bora entrar no flat aqui e fazer uma pescareira, é, vamos fazer uma pescareira de morcego, entendeu, vamos colocar, sei lá, o que eu coloco, é, é, ah, caramba, aí, deixa isso aí, nossa, fiz morcego, ah, deixa isso aí, é só pra mostrar mesmo, que agora, no vídeo anterior, eu mostrei ele, mas não consegui abrir, mas aí eu descobri como é que eu consegui abrir, bom, vamos aqui galera, eles adicionam, adicionam, boate, que é a canoa, e adicionam agora de pescar, adicionam, squid, que é um polvo, e adicionam o bat, que é um morcego, aqui o bat, que é um morcego, e o polvo, e o polvo, que é um morcego, esqueço, fica mole, fora d'água, ó, ficou bugado, peraí, deixa eu ver, o que fica todo, é, ah, está bugando agora, mas antes quando eu fui jogar aqui tava bugando é que adiciona comidas novas né que é o ralph desculpa meu inglês aí ao salmão aqui ó peixe cru salmão cru peixe palhaço que é o fiche puffer fiche é o que é difícil e qualquer salmão eles qualquer difícil aqui salmão assado eu acho isso não peixe assado e salmão assado eu acho que é isso e eu acho que é só para adicionar esses negócio aqui também ó bone mail que isso aqui serve muito bem para plantação pegar um na semente aqui ó vamos capilar também pegar a machada nossa qual que eu falo a machada beleza vamos capilar nossa que cansaço capilar nesse sol é ruim muito ruim beleza bom galera eu tô gravando de noite né então se eu tiver falando baixo me desculpem aí mas eu vou tentar editar é mesmo galera vocês devem estar se perguntando porque eu coloquei um vídeo de intro mas eu não tô usando a intro já vou explicar porquê galera que eu tava pesquisando no youtube como fazer sua própria intro que aquela intro já existe então eu não gosto de usar uma coisa dos outros coisa que já é usado eu gosto de me esforçar mesmo dedicar e esforçar eu acho que tem o mesmo significado bom mas lembrando galera eu quero pedir também a vocês para se inscrever no meu canal que a gente aí tá com 15 inscritos e 700 alguma coisa viu aí então o canal tá indo bem né tá indo bem tá indo bem bom vamos coisar isso aqui a água aqui beleza a terra já fica úmida lá que viagem ó cabuloso beleza 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 vamos ver aqui cadê é esse aqui beleza ele faz a plantação crescer rápido olha lá que legal isso aqui eu acho que crafting dele é com osso de esqueleto né ó aí aí dá pra você pegar um negócio aí fácil sorrível no parco olha lá aí é isso aqui é muito bom pra quem quer fazer uma série aí fazenda fazer plantação assim vamos plantar outra coisa isso aqui cara acho que é abóbora que que é isso meu tamanhozinho do negócio juro pra vocês que eu não sabia que era desse tamanho tenho que pegar esse negócio aqui cadê tem que pegar nossa mas é feio olha é feio eu não sabia que abóbora era desse jeito aqui não sabia que abóbora era desse jeito que foda meu não gosto muito não né vai né melancia batata isso aqui não sei o que que é quebra 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 fazendo barulho de bloco né beterraba isso aqui não sei ah quebra fazendo barulho de bloco deve ser beterraba mesmo agora galera vamos colocar um bate aqui e vamos pescar na é mesmo galera vamos não vamos colocar o polvo aqui na água olha lá como é que ele fica na água ó onde é ele tá bugado aí ó olha como é que ele fica Coitada, tá sem espaço aí Abri um espaço aí pra você, beleza? Beleza, eu sou bonzinho Ó, mas não, isso tem que deixar com... Nossa senhora É mesmo, galera Esqueci de falar que quando bate nele Solta a tinta Como toda lula faz Normal Beleza Vou colocar mais aí pra você Você quer Bem Um espaço legal aí Beleza Fica aí Bom, galera, eu vou fazer uma trilha aqui de água Pra Colocar a canela Pra vocês verem como ela funciona Ele dá muito lag, galera Dá muito lag mesmo Mas se você tiver um celular melhor Vai rodar bem melhor, né? Porque no celular Que ensina aqui já até aparece LG E410F É um celular que tem a memória RAM horrível Tem jeito de colocar na terra também Mas não mexe Bom, é assim que ele é Tá fora d'água Ele tá pra água Tá Que isso? Beleza Tá dando lag aqui Vocês já devem ter a venda aí Tá dando bastante lag Mas É como eu falei Ele ainda Ele é alfa, né? A versão alfa de Minecraft é horrível Beleza Vamos entrar no barco aqui Não Vai pro lado aqui Lembrando, galera Que o lado esquerdo Ele vai pra direita E a direita vai pra esquerda Aí você Segurando os dois Ele vai pra frente Beleza Cai na água E é assim que ele funciona Atravessar a terra ali agora Mas tudo bem É bem legal mesmo Serve pra vocês Fazerem Aí Uma corrida Aí quando o barco Ficar todo parado Livre o boate Sai do barco Bom A água também É um bugado Ela não vai pro lado Só vai pro Aqui foi pra todo lado Nossa, meu Deus Virou o mar aqui Beleza Bom, galera Mas foi isso Ai mesmo galera Esqueci de mostrar Essa aqui É a skin que eu editei No Minecraft Na internet Acho que ia dizer A skin que eu editei Para É mesmo galera Eu também adiciono Um bloco de redstone Mas não tem porta de ferro Não tem botão Alavanca Não tem nada Só redstone Bom Galera Mas foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Se você não gostou Deixe o like Mesmo assim E até a próxima Falou Bom, galera Se inscreva no meu canal E convide um amigo Falou Tchau 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 Tchau